Olá, amigos! Vocês estão bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, hein? Eu sou o Renato Monteiro. Estou aqui de novo para fazer mais um vídeo para vocês, tá? O seu canal raiz, o seu canal simples. Primeiramente, meu povo, quero agradecer a Deus, né? Por mais sua oportunidade que está fazendo mais um vídeo aqui para vocês, tá? Um vídeo simples, né? Mas feito de coração. Um abraço aí de A a Z para todo mundo aí, sem esquecer ninguém. Bem, meu povo, hoje eu estou aqui, em cima da bancada aqui, uma ponta de peito, né? Ponta de peito é uma carne que fica ali na frente do boi, né? Entendeu? E é uma carne muito saborosa, né? Então, todo mundo gosta de fazer. Agora é mais ou menos aí umas 10 para 6, mais ou menos, né? E eu vou fazer essa ponta de peito aqui na minha defumadora, na minha gato preto, né? E é uma carne assim que demora um pouco, né? Ela tem que ter aí no mínimo de coacção aí de 9 a 8 horas, né? Então, eu vou começar cedo para a gente poder começar a comer essa belezura aqui no tempo mais rápido, né? Então, em cima do balcão aqui, pessoal, eu tenho aqui o brisque, né? Que é a ponta de peito, né? E eu vou fazendo a minha defumação ali na frente. Então, o que eu vou fazer? Temos aqui a ponta, eu tirei aqui um pouco de gordura. Quando você for fazer uma carne que ela for defumada, você tem que tirar o máximo das gorduras, né? Porque, se não, a fumaça não vai entrar, porque o sistema é a fumaça harmonizar, né? É saborizar a peça aqui, né? Que, na verdade, é a peça da carne aqui, tá bom? Tem essa ponta de peito aqui, ó. Aqui tem mais ou menos 4 quilos, né? Tá bom? Então, aqui, vou fazer ela aqui, tá? Como eu vou temperar? Geralmente, assim, as carnes defumadas, elas são terminadas com o tempero seco, né? Que é o hub, né? Aí, na verdade, na sua casa, você pode fazer o seu hub. Que eu acredito que vai ficar muito mais econômico você fazendo o seu. Porque, se você for comprar, acaba ficando um pouquinho caro, né? E, se você for comercializar, aí você vai ter que agregar o preço, né? Pra chegar no lucro, aí, do seu produto que você for vender, né? A voz, pessoal, tá meia rouca, que eu acabei de acordar. Então, a voz tá rouca, tá parecido cantor, cê-tanejo. Então, vai pra pegada. Eu tenho aqui o hub, né? Então, eu vou passar aqui na carne, né? Ó. Aqui, ó. O hub é um tempero seco. E ele é muito fácil de fazer. E agrega bastante sabor na carne, né? Então, assim, existe vários jeitos, né? De você fazer. Eu já fiz um vídeo, pessoal. Eu já fiz um vídeo aí, fazendo um hub aí. Bem simples aí, mas... Na época ficou bom, viu? Ó. Nenhum pessoal fala, tá aqui. Ó. Primeira etapa, tá? Vou passar aqui. Né? Aí eu vou levar lá pra... Pra gato preto. Certo? A temperatura... Você vai trabalhar hoje no... No briste. Uma temperatura de 150. Né? 150 graus. Né? Uma temperatura ideal ali. Isso aí, você vai montando a temperatura, né? Ó. Então, aqui. Ela vai ficar ali na fumaça. Ó. Lembrando vocês, tá? Eu vou fazer ela na... Na lenha da macieira. É pra dar aquele... Ó. Aqui, ó. Vou pegar mais um pouquinho aqui, pra... Cobre a peça inteira. Tá feito. Tá bom? O... 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 Ele... É... Essa pão de preto aqui. Você vai trabalhar em duas etapas, tá? Qual vou... É... Qual vou... Qual vai ser... A... Primeira etapa. Passei aqui o rub, né? Vou deixar aqui uns 5... 5 a 10 minutos, né? Até pegar aqui o sabor. Não precisa pôr sal. Não precisa pôr sal. Porque o rub já... Já tem a... A quantidade de sal necessária, né? E... E... Já era. Não tem muita frescura, não. Tá bom? Então tá aqui, ó. Tá. Vou deixar aqui descansando. Mais ou menos aqui, ó. Entre 5 a 10 minutos, né? Até meu pitch lá. Minha gato preto. Chegar na temperatura... Né? De ali de 120... A... 150 graus. 130, né? Aí eu levo ele lá, tá? É... Vai ficar ali na fumaça, ali, mais ou menos umas 3 horas. Certo? Vou deixar ali na fumaça. E depois eu vou enrolar ela na bandeja. E finalizar, né? Ou enrolar no papel alumínio. É... São duas situações que você pode fazer aí na sua casa. Né? Pra ela chegar no ponto ideal. E você desfrutar. Lembrando, pessoal. Essa aqui é uma carne... É... Que ela... É... Demorada. Então você vai fazer um brisket. Na defumação. É no mínimo 10 horas. Quanto mais horas ficar pra frente... Melhor você vai ter o resultado. E mais mole ela vai ficar. Tá bom, pessoal? É... Daqui a pouco eu tô de volta. Pra mostrar... A sequência aí do vídeo. Agora eu vou lá pra pitch, né? Vou mostrar pra vocês colocando ela lá. E... Já era. Beleza? Fiquem todos com Deus. Daqui a pouco eu tô de volta. E aí, pessoal. Estou de volta aqui, né? Tô com a peça. Né? É... Já passado o hub, né? Então eu vou levar aqui pra... Pra gato preto. Pra gato preto aqui, né? Então eu vou levar aqui. Certo? Temperatura aqui já chegou. Né? Aqui no... No ponto ideal. Certo? Agora eu vou fechar. Tá bom? E aí eu vou pôr a lenha da macieira. Tá bom? Aí você vai ter que ir olhando aqui. É... Controlando a temperatura, né? Entendeu? Abriu. Aumentou. Fechou. Diminuiu. Tá bom? Então tá aqui, ó. Tá? Agora eu vou pôr aqui a... A lenha da macieira. Que vai fazer a defumação. Tá? Essa aqui é a primeira etapa. Depois eu... Eu mostro a sequência. E mostro como ficou o resultado aí desse... Brisco que tinha aqui. Tá bom? Beleza? Beleza, pessoal? Daqui a pouco eu tô de volta. Oi, pessoal. Chegou a hora de eu tirar aqui a ponta de peito. Né? E vou rolar aqui na bandeja, né? Ela ficou aqui quatro horas na fumaça. Tá? Então aqui eu vou tirar. Eu coloquei um pouquinho só de água. Né? Pra deixar ela hidratando. Né? Mas geralmente você pode pôr um suquinho de maçã. Né? É... Ou também não precisa pôr nada. E você entendeu? O que vai acontecer agora? Eu vou levar ela aqui agora, né? Vou pegar. Aqui. Tem que ser rápido aqui, ó. Vai pra não fazer palhaçada. Ó. Certo? Vou pegar aqui. Né? Vou levar ela aqui, ó. Mostra pra mim como ficou aqui. Ó, pessoal. Que show. Entendeu? Agora eu vou levar ela agora pra finalizar. Né? Vou... Vou enrolar o papel alumínio aqui. Certo? Pessoal, esse aqui é um processo... É... Demorado. Bom? Então assim, você vai fazer um brisque na defumação. Você não pode ter pressa. Tá? Você não pode ter pressa, não. E aí, filho. Olha, pai, né? Estragou pro papel alumínio. E aí, Renato, viu? Dá trabalho, hein, filha? Vai dar trabalho, né? Pai? Tá acordando você toda hora, né? Tem importância? Ah, bom. Queria... Quer dar palpite aqui? Quer dar palpite aqui e você vem fazer. Aí, ó. Vai enrolar. É que tá ventando, filha. Certo? Agora é hora da cirurgia. Com todo cuidado. Você entendeu? Com todo cuidado. É. Ó. Vai, pai, aqui. Fecha certinho. Tem que ver. Vai dar legal, pessoal. Por quê? Pro líquido aqui, no... Pro vapor aqui não saísse, entendeu? Se o vapor saiu, aí acaba secando a sua carne, né? E o meu objetivo aqui... É... Deixar ela bem, bem molinha mesmo, né? Então, eu vou deixar aqui mais ou menos mais umas três horas. Tá? Mais umas três horinhas aqui, né? Pra mim chegar ela... Chega ela no ponto ideal aí, naquele ponto bem, bem molinho, né? Quanto mais tempo... Melhor. É. E hoje tá uma temperatura... Um vento aqui, rapaz. E o vento acaba atrapalhando os seus assados aqui. Tá bom? Ó. Certo? Eu vou deixar aqui agora fora... É... Só uns dez minutinhos aqui, né? Pros líquidos daquela retornada, daquela... Daquela soltada, né? Porque agora vai acontecer. Os líquidos vão querer começar a sair, né? Então, eu vou... Vou deixar ela aqui pros líquidos saírem. Descer ali um pouquinho pra água, né? E aí, já vou levar aqui. Aí, já vou deixar mais três horas. Três horas e meia. Até o pessoal chegar aqui em casa. E eu cortar. E mostrar como ficou essa belezura pra vocês. Beleza? Fiquem todos com Deus. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como que ficou. Tchau. Aí, pessoal. Estou aqui pra finalizar o nosso blix, né? Ponta de peito, né? É... Ela ficou aqui, pessoal. Mais cinco horas no alumínio ali. Né? Provavelmente, acho que cinco horas, né? E... Como sempre aí, né? Pra experimentar isso aqui. Porque eu tô treinando pra mim vender, comercializar... Esse tipo de assado aqui, que é o blix, né? E eu trouxe dois cobaias, né? É... Que tá aqui, né? O meu irmão, José Augusto Monteiro. E o nosso famoso pé rachado. Que as pessoas davam com saudade do pé rachado. Porque nós tava... É... Nós tínhamos arrumado confusão e eu pé rachado. Nós tínhamos brigado. É por causa do porva. Ele brigou por causa do porva. Vocês tiram o viva do porva? Brigou comigo. Mas a gente acaba aceitando. Chega aí, ó pé rachado, Cronoaldo. Não. Obrigado, obrigado. Chega aí, Zé. Chega aí, Zé. Vamos mostrar aqui, pessoal. Chega aí, ó. Hum... Rapaz do céu. Do céu, hein? Ó. Show, hein? Olha o suco aqui. Olha. Já deixei aí, né? Mostra aqui. Ó. Já deixei aí. Ó, ó. Zé dando palpite. Chega as queiras. Deixa aí. Não, tá melhor. Não, aqui, ó. Ó, pegada, hein, pessoal. Vamos ver como ficou? Hum... Rapaz do céu, hein? Esse aqui é o blisket. Feito no gato preto, velho? Feito lá na gatinho preto. No gato preto. Entendeu? Ó. Tá aqui. Pegada. O certo, o certo... É você cortar o blisket com aquela faquinha de serra, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Vamos ver como que ficou aqui, né? Ó. É o cerote. É. Ó. É o cerote. É o cerote. Será que ficou bonito? Bonito, hein? Deixa eu ver, pai. Nossa! Mãe do céu, hein? Esse aqui, ó. Dá aguinha na boca, hein? Ó. Ó a enxurrada. Ó. Show. Show de bola. Bom, a gente vai cortar aqui, entendeu? Ó. Nossa. Ó. Show, hein? Olha, ó. Até o anelzinho, Grudaldo. Olha, você tá... Parece físico. Vocês dois estão olhando aí? É. Tão dois aí, ó. Nossa, mãe. Show, hein? Hã? Olha a de satura aqui, ó. Ó. É. É, José, essa água aqui é um líquido abençoado. Ó. Então agora vocês experimentam aí, vê como que ficou. Ó. Corte o dedo aí. É, corta o dedo aí, porque... Aí vai pensar que é misturado. É. Tá aqui, ó. Pessoal, um dia nós vamos fazer uma live aqui. Eu, meu irmão, o Grudaldo. Nossa. Ô, 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 o Porva. Vai precisar de uma câmera grande aí, pra aparecer do nóis. Só vai aparecer o Zé Augusto. E aí, experimenta aí, vê o que ficou. Ah, peraí, tem o... Tem o neto do Zé, ó. Vem aqui, ó. Ele falou que apareceu. Tinha esquecido do netinho. Vem aqui, ó. O neto do Zé. Ô, Pedro Augusto. Aí, aí, aí. Aí, ó. Parece nada. É um xerox, hein? Ó. Aí, ó. Experimenta aí. Experimenta aí, Pedro. Experimenta aí. Ó, como ele chorasse em casa, tá aqui tudo, meu irmão. Tudo aí, ó. E aí, ó. Carne defumada. Top. Show. Aí, ó. O gosto é... Olha, minha barba-papa aqui. Ficou espectacular. Beleza? Ó. Com licença, agora ela vai comer. Desperenta aí. Show. Pessoal, ó. Churrasco simples, né? Feito de coração. Beleza? Muito obrigado, Pedro, que é o cantor de vocês, né? Até o próximo vídeo. E a careta, hein? Todo mundo fazendo careta, hein? É a careta aí. Careta da Pedro. É a careta aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto